Em letras pretas sobre fundo branco, Museu de Arte do Rio. Relação de mantenedores e patrocinadores. Noite, fachada do Museu de Arte do Rio, um prédio de sete pavimentos. Na entrada, um pilotis com várias colunas. Em letras brancas, Marte Música 2022. Sozinha no palco, uma jovem dança e comanda uma mesa de som. É branca de cabelos cacheados abaixo dos ombros. Ao longo dessas últimas atrações, a gente conseguiu acumular aproximadamente 14 mil ingressos distribuídos. Com diversos artistas expoentes de diversas também expressões musicais. Então, entendo que a gente consegue garantir essa representatividade no Mar de Música de 2022. Rafael Calum. E ao mesmo tempo também garantir a participação das pessoas. Porque no final das contas, tudo o que a gente faz é em benefício do público. E sempre nessa interlocução muito contundente com esse território que é tão representativo daqui da pequena África. E que encontra aqui também no Museu de Arte do Rio sempre um abrigo e um grande apoio. Por coincidência, a gente está falando hoje também de uma atração que é o Oto. E que dialoga muito com o Maracatu, com o Caboclinho, com a Foché. E a gente vai acompanhar hoje uma atração magnífica que dialoga com essa cena. E que também traz um pouco do Rio dentro do seu repertório. E também tantas outras influências que o Rio aqui, como essa cidade ampla e também muito aberta ao novo, consegue receber e em alguma medida reinventar, fazendo disso também algo que é próprio e que é seu. Diretor e chefe da representação da OEI do Brasil. No comando da mesa de som, a jovem dos cabelos cacheados. Ela usa boné, agasalho vermelho, blusa branca e calça jeans. Em letras brancas, DJ Anette Carla. Artista convidada. Ela digita em um notebook. Quero encontrar o meu amor. Vou chamá-la para ir à praia. Vou tomar uma beija no calor. E hoje a gente vai receber um artista. E ele vem trazendo um bonde, pernambucano também. Pâmela Carvalho. Porque uma galera assim que é pra frente não anda sozinha. Apresentadora do Mar de Música. E a gente vai receber aqui um encontro lindo, mediado, apresentado pelo compositor, cantor, produtor, intelectual da música, que eu acho que todos, todas vocês estão ansiosos pra receber. É negra de cabelos trançados ou lumosos. E muito amor, muito respeito e muito barulho pra ele. Otto! No centro do palco, Otto. É branco de cabelos grisalhos, cacheados e curtos. Tem barba. Usa camisa de manga comprida na cor branca e calça escura. Em letras pretas, crua. Otto. Otto é acompanhado por uma mulher ao microfone, baixo, guitarra, teclados e bateria. A plateia canta. No canto inferior direito da tela, um homem faz interpretação em libras. Por isso não se encerça, boy. Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, esse lugar onde a arte, a música, a história da música popular brasileira é contada também, bem contada. Um lugar super atraído, no sentido assim... Otto, artista convidado. É África, é gueto, é cultura. É Rio de Janeiro, é a cara do Rio de Janeiro. Tem a cara e a tradição, é a porta do Rio de Janeiro. No Mar de Música, que é esse festival maravilhoso, essa oportunidade é muito grande. É dentro de um museu, o Museu de Arte do Rio, de graça. Eu acho que é uma felicidade ter essa oportunidade, sabe, ter esse encontro com o Rio de Janeiro. É um prazer muito grande, assim, é emocionante. E para a gente que está saindo de uma pandemia e está entrando agora nessa volta, isso daqui é um prêmio para mim, assim, muito grande, uma felicidade muito grande de estar. No palco, Otto, de blazer escuro sobre a camisa branca. Em letras pretas, Bob, Otto e Bebel Gilberto. Ele se movimenta pelo palco. Otto se aproxima da mulher ao microfone. Ela é branca de cabelos lisos e longos. Usa brincos de argola, top e calça larga. Sorri para Otto. No lado direito do palco, uma mulher faz interpretação em libras. Em letras pretas, TV a cabo. Otto toca o gã e pupilo. Otto canta com as mãos nos bolsos da calça. A cabo me torna novo usuário. A cabo, a cabo de capir com 16 a cabo. A cabo me torna novo usuário do 12 de 57. É um assalto. É um assalto. É um assalto do 12 de 57. Oto sobe na grade de proteção que o separa do público. Em letras pretas, Janaína, Otto, Pupilo, Fernando Catatau e Dengue. Dançando, Otto volta para o palco. Estar aqui nesse lugar é sempre um motivo de grande alegria para o Instituto Odeon. Carlos Gradim. O Instituto Odeon foi quem implantou o Museu de Arte do Rio lá na sua inauguração. Diretor-presidente do Instituto Odeon. E estamos na realização dos projetos, tanto do dispositivo, quanto dos projetos, vamos dizer assim, do cunho cultural. O mar, ele sempre teve uma característica de ser um museu vivo. Um museu que pudesse e tivesse como missão dialogar com as várias modalidades artísticas. Música, artes cênicas e, claro, tendo o carro-chefe e as artes visuais. E vendo o Rio, uma cidade musical, estando nós aqui, onde nasce o samba. O mar de música, ele vem, de alguma forma, espelhar essa vocação já do carioca e da região. E nos enche sempre de alegria chegar e ver o pilotismo lotado de gente se deliciando com uma boa música. E a música, com certeza, é presente, muito presente na vida de todo e qualquer carioca. E o Rio de Janeiro só nos encanta, né? Com a sua musicalidade e essa alegria pulsante. Eu queria chamar ao palco, Otto, duas pessoas que eu adoro, que representam minha terra, que moram aqui no Rio há muito tempo. Minha amada, querida, conterrânea, Caetana e meu mestre Garnizé. No palco com Otto, Caetana e mestre Garnizé. Caetana ao microfone. Ela é negra, de cabelos afro, na altura do pescoço. Usa colar de pérolas, blusa preta e saia cinza. Toca um chocalho. Garnizé é baixo, branco, grisalho, com a cabeça raspada nas laterais. Usa camisa clara e saia cinza. Com uma baqueta, toca um pequeno tambor pendurado no ombro. Otto. Em letras pretas, vestimenta de caboclo. Ponto de caboclo. Oto movimenta os braços lateralmente. O público dança. Otto bate palmas. Abre os braços. Cuba, Otto e Chorão. Caetana, Otto e a localista dançam. A intérprete de Libras dança. Otto pega um copo de plástico no chão e bebe água. Reunidos com o palco, Otto, a banda e os convidados fazem hoje. Mar de Música 2022. Produção de acessibilidade Conecta Acessibilidade. Roteiro e narração de audiodescrição Fernando Lander. Gravação de audiodescrição Trixão Design. Museu de Arte do Rio.